E o SENAC, gente, está com vagas abertas para cursos de qualificação, que vão começar agora no dia 18, viu? Os cursos são disponíveis em três modalidades. Quem tem as informações agora é a Carol Beguelini. O SENAC de Três Lagoas está com inscrições abertas para cursos nas áreas de informática e gastronomia. Uma das opções é a formação e introdução à informática, com aperfeiçoamento em Windows e Office, com duas turmas. A primeira, com início dia 18 de janeiro, no período noturno. E a segunda, tem início dia 19 de janeiro, no período vespertino. O curso propicia ao aluno o conhecimento dos recursos básicos do sistema operacional Windows, Word, Excel, navegadores e e-mail. A unidade oferece ainda o curso de higiene e manipulação de alimentos, com carga horária de 10 horas, e início dia 18 de janeiro. As aulas serão realizadas no período noturno, das 19 às 22 horas. Seguindo todas as orientações das organizações sanitárias e de saúde, o SENAC retoma as aulas presenciais em todas as unidades do Estado, a partir deste mês. Como incentivo do SENAC a retomada de capacitação para o crescimento na carreira e da economia do Estado, é oferecido desconto de 25% para matrículas até dia 31 de janeiro. O SENAC fica na Avenida Antônio Trajano, 216, Centro. E para outras informações, acesse o site www.ms.senac.br barra unidades Três Lagoas.